Não quero contar isso Não vai descalidar isso não O sujeito de ninguém vai descalidar O sujeito de ninguém vai descalidar Eu tenho que ter condição 7 Eu tenho um negócio mais complicado O pai merece o pacífico Isso é tarde Eu atraso o horário Esse baixista é anormal, eu sei que é o mais estranho da Guilherme. Um B de Júpiter, esse aqui é batalha B de Marte. O B de Júpiter, esse aqui é o B de Júpiter. Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Chega Cadê ele? Cadê? Só pra passar o batalhão na cabeça Cadê? 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 Sai pra aqui Calma, calma Caado Caado 12 Inferno 10 Há 15 10 1 100 1 1 2 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí